Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Canal Gato Mestre, mais uma cobertura de jogo. Hoje no estádio Julide Coutinho para a partida de América e Petrópolis. Essa partida válida pela série A2 do Campeonato Carioca 2024, a segunda divisão. Essa partida é uma partida que promete ser histórica. A volta de Romário, ele mesmo, o baixinho Romário, Romário de Sousa Farias, anunciou hoje na função de presidente do América que também vai jogar a série A2 do Campeonato Carioca junto com seu filho Romarinho e também alguns outros jogadores também muito conhecidos do futebol carioca e do futebol brasileiro. O Fabrício Zagueiro, que jogou no Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense. O André Balada, centroavante, que brilhou no Santos, de Neymar e Robinho e Ganso. E também jogou em outros clubes, como o Grêmio, aqui no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no Esporte Recife. Pessoal, fica com a gente, vai ser bem bacana, vai ser bem interessante. Vou mostrar as imagens para vocês e algumas coisas, algumas curiosidades futebolísticas desse jogo. Fica com a gente, está feito convite, fica até o final do vídeo, hein? Fica com a gente, está feito convite, fica até o final do vídeo, hein? Fica com a gente, está feito convite, fica até o final do vídeo, hein? Fica com a gente, está feito convite, fica até o final do vídeo, hein? Fica com a gente, está feito convite, fica até o final do vídeo, hein? Aplausos Aplausos Então pessoal, vamos falar um pouco da série A2 do Campeonato Carioca 2024 Estamos acompanhando aqui diretamente do estádio Giulite Boutinho Em Loco, jogo América e Petrópolis Após 15 anos, vamos falar um pouco do presidente e atacante Romário Após 15 anos de anunciar sua aposentadoria Romário irá voltar aos gramados Sendo nas funções de presidente do clube e jogador O jogador já anunciou no jogo de hoje Que vai jogar os últimos 10, 15 minutos finais Em 2009, Romário defendeu o clube Conquistando o título da série A2 do Campeonato Carioca Pelo próprio Mecão Seu último gol O gol milésimo e dois foi contra o Grêmio Jogando pelo Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro 2007 Nesse jogo, Romário marcou dois gols contra o Tricolor Gaúcho Hoje, Romário tem 58 anos de idade completados Os clubes agora, vamos falar dos clubes que estão disputando a série A2 do Campeonato Carioca 2024 Essa disputa começa hoje em maio e irá terminar em agosto Começa hoje 18 de maio na verdade e essa disputa irá até agosto Então vamos lá, total de 12 equipes Os dois times que estão jogando hoje aqui O América e o Petrópolis O Olaria, o Serrano de Petrópolis O Duque de Caxias que foi o campeão no ano passado em 2023 Da série B1 à terceirona O Rezende O Aldaxirinho que foi rebaixado esse ano na série A do Campeonato Carioca O Araruama O Maricá O Americano A Cabofriense E a equipe do Arte Sul O regulamento do campeonato é um turno único Todos contra todos Os quatro primeiros irão para a semifinal O primeiro contra o quarto colocado O segundo contra o terceiro O campeão do primeiro turno é declarado o campeão da Taça Santos do Mundo Os dois últimos serão rebaixados para a série B1 do Campeonato Carioca Que a disputa será nesse ano ainda de 2024 O campeão automaticamente estará na primeira divisão em 2025 Somente o campeão Vamos lá Vamos falar da primeira rodada Além de acompanhar aqui América e Petrópolis Diretamente do estádio Julite Continho Na primeira rodada Vamos ter os seguintes jogos Serrano e Arte Sul Serrano e Arte Sul no estádio Atilho Marote Araruama e Cabofriense em Bacaxá Distrito de Sacoarema no estádio Elci Rezende Campo do Boa Vista Maricá Futebol Clube e Olaria no estádio João Saldanha O Maricá vai inaugurar o seu estádio João Saldanha nessa série A2 Rezende e Americano jogarão no domingo no estádio do Trabalhador Às 15 horas E Aldaxi e Aldaxi e Duque de Caxias se enfrentarão no estádio Moça Bonita No dia 22 de maio, quarta-feira, às 15 horas No estádio do Bangu Atlético Clube E Aldaxi 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 Cabeça, Cabeça, Cabeça Ela foi com o braço, ela foi lá Cabeça, 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 C Copa Rio, Copa Rio, Copa Rio! Valeu! Ó o microfone alto aí, ó! O telefone aí! . Abaixo do microfone da band aí, ó! . Camisa, 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 Camisa. Depois, depois, Fadi. Luciano, fecha o bloqueio, Luciano. Fecha o bloqueio. Ninguém entra, Luciano. Ele é um cara que a gente já conhece há muitos anos, através do meu filho, sabia, muitos anos. Estou vivo com o André no dia a dia. E esse gol que ele fez e essa assistência, eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo. É um cara de muita qualidade, técnico, inteligente, um cara diferente. É, com certeza, o grande nome do campeonato da Série A. Eu tenho certeza que o que ele fez aqui hoje e ele vai continuar fazendo. Só que eu falei para ele, que eu ouvi, que ele também fazia. Ele fica muito felizinho, né? Agora, ele é o grande nome, mas tem você também, né? E a gente sabe que, assim, hoje a gente viu os ingratos especializados. O América, um time de muita tradição aqui do Rio de Janeiro, tem uma torcida gigantesca. Mas o fato de ter Romário no banco de reservas, presidente da equipe, uma expectativa de você poder entrar, também acaba chamando as pessoas. Vocês chegam na América, a gente sabe que há pouco tempo atrás a América passou muitos problemas financeiros. A gente via funcionários do clube em greve por conta de salários que não eram pagos há meses, né? Chegando a ano. Hoje a gente aqui já vê o estádio, minimamente algumas reformas aconteceram, podendo receber esse público, grandes patrocínios. Queria que você falasse sobre esse América que você encontra e esse América que já, né? No início de temporada, a gente consegue ver diferente. Realmente, o América no Google estava no bocadinho difícil. Obrigado. Ainda tem muitas contas do apagar, muitas... ...comunista. Não me chamam ninguém ou não! Cara... É um dia, abraço! É um dia, abraço! Vamos lá! Vamos lá! É um dia, dentro da nossa possibilidade, eu entro que financeiramente o América ainda está correndo atrás de parceiros, de participadores, de pessoas que querem realmente ajudar o América. Não é fácil, mas nos cinco meses aí de administração, a gente tem lutado muito, tem muita sorte, graças a Deus, para o Pai do céu me abençoar, que me abençoou, e está me abençoando, e vai continuar me abençoando. Me deu a sabedoria de eu escolher as pessoas certas, no lugar certo, e sim, o presidente do Brasil é uma pessoa bastante competente, que tem me ajudado muito. E, cara, tudo isso, o mais importante, é quando a bola rola. Não adianta você fazer um grande trabalho, ou ter as contas e tal, e, no caso do futebol, não ganhar as partidas. a gente vai ser. Tudo isso, com essa vitória, no início do primeiro jogo, significa que a gente está no caminho certinho. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar indo atrás das coisas que saíram. E, em relação a essa minha participação, direta e até indireta, em relação a dentro de campo, é claro que eu tenho essa consciência, que eu consigo trazer as pessoas que gostar, que eu consigo a atenção um pouco maior de vocês da conversa. O objetivo tem sido esse aí, a gente voltar, que as pessoas voltem a falar no nome da América. Enfim, assim, está tudo acontecendo do jeito que a gente faz, e eu estou muito feliz, o torcedor da América do Rio vai estar contigo. Eu vou te liderar, mas eu quero saber, quando é que a gente vai ver o Románica, porque a gente sabe que o banco de reserva, a gente vai ver o Románica, você fica bem sentindo o seu quadrinho ali. Não, o cartil não, mas, do outro lado, eu... Ainda não. Não, a gente está conversando, e quando tiver uma oportunidade, eu vou repetir, quanto a América, o mais importante para a América do Rio, é parte técnica, são os três pontos, qual o objetivo do América do Rio, que é o meu, Fala pessoal, é pessoal, estive acompanhando aqui, América 2 a 0 no Petrópolis, o Mecão começou muito bem, obrigado, na série A2 do Campeonato Carioca 2024. É, e a partida ficou marcada, pela volta do Romário, só que o Romário, na verdade, não voltou o presidente, atacante do time. O Romário ficou no banco de reservas, e acompanhou a vitória do seu time, por 2 a 0, gol de Digão, e André Balada, André Balada, marcou seu primeiro no Campeonato Carioca. O América controlou as ações do jogo, foi premiado logo com um gol, e, conseguiu a vitória bem tranquilo pessoal. Romário, como falei para vocês, não entrou em campo, já tinham sido feitas 5 substituições, mas o atacante deu uma entrevista coletiva, e prometeu jogar. Pessoal, sigam lá com a gente, nas nossas redes sociais do Gato Mestre, no Youtube, Gato Mestre Camisas, e no Instagram, Gato Mestre OFC. Pessoal, aqui é futebol raiz, cobertura de todas as divisões do futebol carioca, Série A do Campeonato Brasileiro, a Série D também pegando foco com os três clubes do Rio de Janeiro. Isso mesmo, a Portuguesa da Ilha, o Aldax e o Nova Iguaçu. O canal Gato Mestre é isso. É, coleção de camisas históricas, curiosidades futebolísticas, visitações e estádios, cobertura de jogos, futebol total é aqui. Pessoal, como vou pedir mais uma vez para vocês, no Instagram, Gato Mestre OFC, e no Youtube, Gato Mestre Camisas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. . . . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho